Música 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 10. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. O rock da Jamaica demolada, eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro. A rocha da tinta, fazendo a sua tinta, e aqui é a tinta para o mundo. A rocha da tinta, e aqui é a tinta, e aqui é a tinta, e aqui é a tinta para o mundo inteiro.